Por tua chaga, Senhor, fomos curados, por tua cruz, fomos libertados, neste encontro, cordeiro imolado, perdão derramado. Tua presença me acalma, cura as feridas da alma, por teu imenso amor. Hoje somos curados. Jesus... Que grande devoção! Que forte devoção é esta! Por isso, qual a intenção que você quer colocar diante de Jesus Eucarístico? Diante das santas chagas dolorosas e gloriosas? Você pode ligar 041-321-6060, você pode mandar pelo WhatsApp, o importante é que você partilhe conosco, suas intenções serão colocadas na presença do Santíssimo. Rezemos. Rezemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Creio em Deus Pai, todo poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, Nos perigos presentes, cobrir-nos com o vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, Tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Na primeira dezena do texto das Santas Chagas, desta quinta-feira, Nós somos chamados a contemplar. Jesus se revela como caminho, verdade e vida. Disse-lhe Tomé, Senhor, Não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conhecêsseis, também certamente conheceris, meu Pai. Desde agora, já o conheceis, pois o tendes visto. Neste primeiro mistério, vamos rezar por todos os professores e professoras que tanto precisam de unção, de iluminação e proteção. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. No segundo mistério do terço das Santas Chagas, somos chamados a contemplar Jesus cura o cego Bartimeu. Na beira do caminho havia um cego que se chamava Bartimeu. Filho de Timeu, filho de Timeu, estava sentado pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus Nazareno que estava passando, o cego começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Muitos o repreenderam e mandaram que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem de piedade de mim. Então Jesus lhe perguntou, o que é que quer que eu faça por você? O cego respondeu, mestre, eu quero ver de novo. Jesus disse, pode ir. A sua fé curou você no mesmo instante. O cego começou a ver de novo e seguia Jesus pelo caminho. Convido você a rezarmos esta dezena. Por todas as pessoas que estão com uma doença física. Você está? Coloque a mão sobre a enfermidade. Tem alguém que lhe pediu oração? É hora de dizer o nome. E pedi Jesus, pelas tuas santas chagas, cure. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Do terceiro mistério, do terço das Santas Chagas, nesta quinta-feira, vamos contemplar Jesus se apresenta como o tronco da videira. Eu sou a videira, vocês são os ramos, meu pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, o pai o corta. Os ramos que dão fruto, ele os poda para que dê mais fruto ainda. Eu sou a videira, vocês são os ramos, meu pai é o agricultor. Quem não ficar unido a mim, será jogado fora como um ramo e secará. Estes ramos serão ajuntados, jogados no fogo e queimados. Rezemos na intenção de todos os caminhoneiros e de todos os motoristas. Cito caminhoneiros, motoristas de ônibus, táxis, Uber, motoboys e assim você, na sua ida, na sua volta. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Na quarta dezena desta quinta-feira, contemplemos Jesus em contra Zaqueu. Zaqueu desejava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, pois ele era muito baixo. Então, correu na frente e subiu numa figueira para ver, pois Jesus devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse, Desça depressa, Zaqueu, porque hoje preciso ficar em sua casa. Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Jesus lhe disse, hoje a salvação entrou nesta casa. Como intenção, vamos rezar por todos os trabalhadores e trabalhadoras. Que Deus os proteja no seu ambiente de trabalho. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. No quinto mistério, do terço das santas chagas, nesta quinta-feira, contemplemos Jesus que anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca, ir à frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Logo depois de despedir as multidões, Jesus subiu sozinho ao monte para rezar ao anoitecer. Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era batida pelas ondas, porque o vento era contrário. Entre as três e as seis da madrugada, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma! E gritaram de medo, Jesus, porém, logo lhes disse, coragem! Sou eu! Não tenhais medo! Eu quero colocar como intenção e sugerir que você reze também. Qual o milagre que você quer pedir na tua vida? Você está vivendo uma tempestade? Você está vivendo um momento difícil? Os ventos estão indo contra você? Reze esta dezena, pedindo que a tempestade passe, que a calmaria chegue, que o Jesus se aproxime. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar-as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Queridos filhos e filhas, você sabe o quanto nós como obra e eu somos eucarísticos. A eucaristia, ponto de chegada e ponto de partida de toda a vida cristã. Não por acaso. Você pode mandar a qualquer hora do dia, da noite, acredite, suas intenções aqui. Na presença do Santíssimo. E é aqui, diante de Jesus eucarístico, que eu quero fazer um apelo. Ajude-nos a incendiar, a inflamar, no Brasil e no mundo, o amor a Jesus eucarístico. O amor e a devoção de Jesus das santas chagas. Você que já colabora, bênçãos e graças na sua vida. Você que ainda não, agora, vai pelas santas chagas de Jesus, pela Santa Eucaristia. 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Não deixe para depois agora. Agora, fale com os nossos atendentes ou vai no seu WhatsApp, no seu aplicativo. Eu aguardo o seu contato. Nós temos muito a evangelizar. Juntos, evangelizamos mais. Filhos e filhas, a novena é perpétua, é contínua. Mas hoje, nós vamos para o nono dia. E eu convido você a mandar as suas intenções. 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Rezemos. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa e santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Filhos e filhas, de novena em novena, graças e bênçãos são derramadas. Você acredita nisso? Inclusive, quer estimular? Mande o seu testemunho, o que eu quero soltar aqui para todo o Brasil, o seu testemunho, a sua graça recebida. Mas agora, acompanhe este. Meu nome é Madalena, eu moro em Curitiba. Alguns anos eu acompanho o padre Isnaldo Manzotti. Em 2021, numa exame de rotina da mama, mutu-sonografia, eu descobri um câncer inicial. Fiquei muito desesperada, uma amiga me deu um livrinho de presente da Santa Chagas. E eu comecei, pedi a Jesus da Santa Chagas que me curasse, que eu conseguisse, que isso não fosse tão grave. Mas o principal que eu pedi, que eu estava muito preocupada, que eu ia passar por quimioterapia. Por eu morar sozinha em Curitiba, não ter parente, correria um risco muito grande de voltar para o interior. Então, eu comecei a fazer a novena, de imediato, em plena pandemia, eu consegui um leito. Estava muito difícil conseguir um leito no hospital. E outra coisa também, esse desafio que eu encontrei. Mas, graças a Deus, pedindo, fazendo a novena de Jesus da Santa Chagas, eu consegui um leito. Fiz a cirurgia da mama, retirada desse tumor, que era muito pequeno, muito inicial. Às 10 horas da manhã, às 5 horas da tarde, eu já estava de alto. Porque eu não poderia ficar com tantas mortes. Após a retirada desse tumor, foi feito maior análise. Foi enviado para fora do país, esse tumor, para estar investigando. Então, veio o resultado, e eu tenho certeza que foi através de muitas orações, através dessa novena, que eu me apeguei muito a Jesus da Santa Chagas, que eu consegui. O tumor não era agressivo, eu não passei por quimioterapia, eu fiz somente a radioterapia, eu estou na medicação. Então, Jesus da Santa Chagas, com certeza ouviu as minhas orações, as minhas preces, e eu alcancei a graça. Graça alcançada, graça testemunhada. Bate o sino, sacristão! A obra Evangelizar, ela atinge o Brasil inteiro. E pelas redes sociais, os aplicativos, o mundo inteiro. A devoção cresce. Por isso, saiba mais da obra, agora, através dessa matéria. Foi por meio de um sonho, que Padre Reginaldo trouxe à luz uma promessa de Deus. A criação de um novo espaço de evangelização. A Terra Prometida. O grande objetivo da campanha Jesus das Santas Chagas 2024. Neste ano, em comemoração a São Pio, queremos honrar nosso intercessor, que terá na Terra Prometida seu legado forte e vivo. Sentiu no coração de ajudar? Então, faça uma doação extra para a campanha entre abril a agosto. Acesse evangelizarepreciso.com.br e conheça as várias formas de contribuir. Campanha Jesus das Santas Chagas 2024. Doe com generosidade e ajude a conquistarmos a Terra Prometida. Povo de Deus, a obra evangelizar é uma obra da igreja. E por isso que eu venho pedir, ajude-nos a mantê-la. Acredite, meus irmãos, nem todos nós podemos ir evangelizar e ser missionários, porque os afazeres da vida são muitos. Mas quando você colabora com uma obra missionária, você se torna um missionário evangelizador. Vem fazer parte dessa família. 0 operadora 41 3221 6060 no aplicativo ou pelo WhatsApp. Vamos juntos, porque juntos, juntos, evangelizamos mais. E vamos à bênção da casa. que a vossa divina bênção os acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os seus pensamentos e que seu poder haja por eles em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, nos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.